Olá, hoje a gente veio conversar sobre uma palavrinha, um conceito, você deve ter ouvido falar muito aí ao longo da sua vida, mas que muitas vezes a gente não fixa exatamente, a gente não conversa sobre o que ele quer dizer exatamente. Então hoje a gente vai conversar sobre repertório. Eu sou Paula Altran e esse é o canal, que história é essa? Hoje a gente vai falar sobre essa palavra, sobre esse conceito, que a gente ouve muito. Então, principalmente quando se trata de linguagem escrita, todo mundo diz, bom, para melhorar a sua linguagem escrita, para você poder escrever melhor, você precisa melhorar o seu repertório. Do mesmo jeito quando você vai aprender uma língua ou quando, sei lá, você está aprendendo português, você tem que ter um grande repertório. Aí quando você está, sei lá, no seu trabalho e tudo, você vai melhorar e tal, se você tiver um repertório maior. E aí, bom, o que é um repertório maior? A princípio, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que entrar no seu repertório, quer dizer, na sua vida vai ser um repertório. Eu, por exemplo, sou formada em história, fiz história na USP Jornalismo na PUC, me formei nas duas, era jovem, tinha bastante tempo, e também muito espaço na cabeça. Eu trabalho com literatura, com dramaturgia há muitos anos, há 15 anos. Qualquer peça que eu vir, qualquer filme que eu assisti, qualquer série, qualquer livro, está aumentando o meu repertório, obviamente. Mas aqui a gente vai falar sobre uma questão mais ampla de repertório, né? Vamos falar sobre o que pode efetivamente ajudar você, que quer desenvolver a escrita, a melhorar esse tão falado e tão pouco entendido repertório, né? E aí eu acho também que quando a gente está trabalhando com essas questões, que tem a ver um pouco com coisas que a gente quer melhorar, que a gente quer fazer na vida, é interessante a gente colocar exemplos. Então hoje eu vim para dar exemplos da minha experiência, dessa questão de aumento de repertório, o que faz com que meu repertório, que é tão, né, eu que sou formada em humanas, que tem essa questão muito grande com arte, com ensino de escrita e tudo mais, com teatro, com cinema, aumente esse meu repertório. Então isso tem a ver, acho que, também com usar um termo aí que está na moda, que é a questão da zona de conforto, né? Tem uma amiga que postou lá uma coisa que eu achei engraçada, que é tipo, eu não quero sair da minha zona de conforto, ela é bem quentinha, eu quero ficar aqui. Então a gente sair um pouco, na verdade, não é da zona de conforto, porque nada disso me causa desconforto, senão eu não faria, mas a gente sair um pouco daquilo que nos é conhecido. Eu, claro, posso aumentar meu repertório em literatura brasileira, sempre. Eu posso aumentar meu repertório sobre estudos da história, sempre, sempre. Graças a Deus, isso vai até o dia que eu me for, né? Então, isso está posto. Mas o que de fato faz com que você amplie sua visão de mundo, e faz, na verdade, com que esse seu repertório se amplie, no sentido de te dar mais ferramentas, de aumentar a sua capacidade de pensamento e, portanto, de escrita, né? Porque eu digo sempre que a escrita, ela é algo que ajuda a gente a viver melhor, a estar melhor no mundo, a ter maior repertório, a se colocar de uma forma mais ampla no mundo. Então, dentro desse quesito, eu trouxe aqui três exemplos de coisas que me ajudam a pensar fora, digamos assim, da minha caixinha, né? Eu trouxe aqui, assim, e eu sei que fica espelhado, depois a gente vai ver isso, mas hoje vai continuar assim, né? Como eu falei para vocês, eu estou tentando ter autonomia, para usar um termo do momento, me empoderar, eu mesma filmar meus vídeos. Então, acontecem algumas coisas, a gente vai melhorando isso para os próximos vídeos. Eu vou ler para vocês, mas pelo menos vocês verem aqui. Esse é o Einstein, né? O grande físico. Esse é o livro A Teoria da Relatividade Especial e Geral. Física, o que isso tem a ver com o meu universo referencial? Tem a ver, porque, na verdade, a gente vive no mundo, né? E os estudos da física, eles nos ajudam a pensar a nossa história no mundo, né? Tem um trechinho aqui, ó. Este livro pretende dar uma ideia, a mais exata possível, da teoria da relatividade. Há aqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria, mas não dominam o aparato matemático da física teórica. Ou seja, está bem para mim isso aqui, né? E aí, lendo, claro que ele fala isso, mas ele é um Einstein, né? Obviamente, não é um livro fácil. Exatamente por isso, aumenta o meu repertório. E aumenta o repertório não só em física, porque, claro que vai ter passagens aqui, que eu não vou entender. Mas, no contexto, você vai entender. Não é que nem aprender uma língua nova, né? E o que acontece? Aumenta também a sua capacidade de entendimento das coisas, né? As palavras que estão ali, todas você já ouviu de algum jeito. Mas elas vão se concatenando de modo diferente e vão aumentando o seu vocabulário. E o segundo exemplo é, deixa eu pegar ele aqui, é esse aqui, ó, o Livreiro de Cabu, que é muito ao contrário, que é um livro que foi um best-seller na época, foi vendido em muito, em muitos países do mundo. Ué, ele está dentro do meu escopo, digamos, não está? Está. Mas até um tempo atrás, a gente que é da academia, assim, né? Que trabalha com, enfim, fiz mestrado, doutorado, a gente não tinha essa coisa de ler os livros que estão vendendo mais, né? A gente ficava muito dentro daquilo que a gente estudava, né? E aí eu passei também a querer ampliar meu repertório, entender um pouco o que as pessoas leem, né? O que as pessoas compram, quais são os livros mais vendidos. E isso aumentou bastante o meu repertório, o meu entendimento sobre o que as pessoas gostam de ler. Então, dentro mesmo do seu próprio escopo, digamos, das coisas que você gosta, que você está acostumado, dá também para ir ampliando um pouquinho o repertório. Como eu, por exemplo, que passei a ler livros que são dos mais vendidos, para poder entender do que as pessoas gostam. E um terceiro exemplo, que é esse livro bonitão aqui, também está ao contrário, mas, enfim, que é de um pintor que eu gosto muito, que é a Toulouse Lutrec. Eu tenho muitos livros ali de artes plásticas, né? E as artes plásticas, né? E mostrar um dos desenhos lindos dele, são muitos, são muito, muito maravilhosos. Mas, dentro das artes plásticas, por que eu, que na verdade não lido com isso exatamente, vou ler e vou ter tantos livros sobre artes plásticas? Porque isso também vai aumentar o meu repertório. Ou seja, a forma como eu olho para o mundo, ela vai ser impactada, vai ser, digamos assim, aumentada, vai ser diferenciada segundo as coisas que eu vejo. Então, estudar, perceber outras coisas, ir ao museu, ter livros também, por exemplo, desses, né? Que a gente pode uma hora lá de tédio, ou que você está precisando ter espaço na cabeça, sabe? Você está lendo muita teoria, fazendo muitas coisas que são ali dentro daquilo que você faz sempre. É importante poder dar uma arejada. As artes plásticas, elas entram para a gente, que não trabalha com isso, como repertório, como algo além, como algo que vai trazer novas imagens, novas potencialidades para dentro da nossa cabeça. Então, aqui hoje eu trouxe três exemplos de coisas que, para mim, aumentam o meu repertório, a minha visão de mundo, e que, para você, podem ser outras coisas, né? Por exemplo, se você trabalha com artes plásticas, não vai ser isso que vai aumentar o seu repertório. Se você trabalha dentro de uma editora que trabalha com livros best-seller, não vai ser isso. Eu trouxe exemplos, né? Se você é um físico, então a literatura vai aumentar o seu repertório. Eu trouxe exemplos de coisas que vão poder te auxiliar a aumentar, de fato, o seu repertório. São coisas que vão sair do seu universo referencial e que vão trazer novas... vão trazer um arejamento, vão trazer novas potencialidades para o seu mundo. Então, hoje é isso. Eu espero que você tenha curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça, aliás, antes de terminar, de compartilhar, de curtir, principalmente de comentar. E se inscreva no canal que a gente vai ficar feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.